O Pai Mada 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 Amém. 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 Viu chila marenga atuma turanga mira orihanze. Nya maravu vamii wa piye kukua wachane, kukowenda vayovagulite, vashaka shakibana, kandibiifuza kujeraho. Ukowagatu, yergwagati, mugiremunga kiyayo. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Amém. 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 E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? 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 E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Nyangasani mana imushowarabjose waduhaye ikijitambo nyavuzima umubirina mana sovjungana wawe kujirango vitu vuguru levidue nimbalaga nubutkwari boku gukunda nubukukorera. Tugutuwe hamna nubugati nadivai esperanse mukashema nubuyangue. Tugutuwe sipiriani na sisi. Tugutuwe shesha, tugutuwe avepiskopi vose waguigakurazo, tugutuwe navandi vose waguye mchahoze arigi kongoro chane chana wagu yi chiveho. Chiveho nagakurazo niyo hanu havidi hakomeye kwa gomje kurewa muko chinizia ya mange kumusaraba kandi ikabiju komeje kubamwa kuruo musaraba. Nyagasani duhimbalaga zo kumbu tumabukachiveho maze tugutuwe gitambo duvitumutimusukue kuga yezu kristu. Ndiyagasani duhimbalaga zo kumbu tumabukachiveho maze tugutuwe kumbu tumabukachiveho maze tugutuwe kumbu tumabukachiveho. Ukiwe hivikura visi mbura niteka amina. Nyagasani duhimbalaga zo kumbu tumabukachiveho maze tugutuwe. Imiti mayanyu ni hugu chire ibijishulu. Tuyere kjeje kuli nyagasani. Dushimi renyagasani imanayachu. Milakwe kandi bilatunganyi. Nikoko milakwe kandi bilatunganyi. Ningomga kandi bilimagachiza. Kotugushimi liteka na hanuosi nyagasani. Dawe njirugutaga tifumani shobarabjosu ga urawiteka kuga yezu kristu unami wajmi. Uubge yadui shurie ko isshirarjiisi nizamera humugee charoti. Uubge wano wajie muguchuruzi mgabo baga hujira mugushaki mari. Baga hujira mumahuguno huguza. Baki wajiza kuiyunga no kuiygorora. Bakicha baga hemuka. Baga hemuchira. Namadakwe guhe mchiruwa. Mazze ije chajera. Ibjo wakwa nien. Ibjo wakwa nien. Ibjo wakwa nien. Bakabi he wakandi wakajana. Nabjo. Yezu kristu gado ishurie ko. Wa monsi wimeruka. Uzamera. Ngo umujihe. Chanoa. Avanu wakura ga imiri mojavi sanswe. Bakura gibiroli bishuvu kwe warai imbalaga. Ba vite imisi mikurida sanswe. Ari kujie chara jeze. Umu zure. Uwa tukwala na nikijawu. Nyagasani. Kwe mge awana wawakara guwawu. Namajabawi. Turaku inginze. Uduye kwizirika kubijijuru. Kuru tukot kubijiju. Uduye kukundi ibijijuru. Ibijiju sinabiyo tuwe kundi. Ariko. Tutabiru te ishije. Ibijiju zabiju mnijuru. Nyumamu tukusabijengo. Umumara ika wawwe. Namatagati fubose. Niduruvutakati fubose. Niduruvutakati fubose. Niduruvutakati fubose. Nyagasani malo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti Obrigado. 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 Amém. Obrigado. 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 Amém. Amém.